Ele, quão grande Ele é, quão grande é ser o Senhor, aleluia! Do céu azul, de memas continuando o Teu poder, mostrando a minha ação. Então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Aleluia! Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. E ao pensar que Deus mandou o Seu Filho para morrer, a cruz em Teu lugar. Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. 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 Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Quão grande és Tu, então minha alma cantando a Ti, Senhor, quão grande és Tu. O que é a sua? Aleluia, aleluia, aleluia.